O grito do profeta Zaratustra, escrito por Edijardias de Vasconcelos, grita do alto, entre montanhas E vales o grande profeta, com voz exuberante o maior dos sábios, anunciando o super-homem, Deus está morto, o vosso caminho está livre, o destino é a sua sorte Sou Zaratustra, não existe pecado, muito menos o céu e o inferno Uma mistura da filosofia helênica com a profecia bíblica É o sinal de uma civilização desesperada e perdida Brilha no infinito a própria ilusão Sou o porta-voz de Nietzsche O meu mundo é a superação Portanto, é fundamental a eliminação da metafísica A moral das tempestades De Kant a Darwin De Marx a Foucault Todos mataram Deus Estou aqui, vim proclamar O mundo inteligível Dos vales As montanhas Eis o vosso canto A Europa Produziu Zaratustra Por meio do qual Nietzsche A fantasmagoria Eis o grande mandamento Vossos olhos Os ensinamentos O mundo histórico Produziu seus sonhos Nietzsche A descoberta O caos Dionisíaco A racionalidade Da obsessão De onde vem o mal Grita o profeta Da ideologia Teológica Qual o medo Se Deus está morto E não existe A ressurreição Matamos Deus Eis o problema Do século XIX Quem são os responsáveis Os europeus Descem riachos de lágrimas O choro dos lábios O delírio da liberdade Schopenhauer Max E Nietzsche O desejo Precisa ser confirmado Se Deus existisse Ele seria o próprio mal O mundo está sendo Desacralizado Resistir É bobagem O novo homem Está nascendo Cairão dos céus As estrelas Tempestades De nuvens A mentira não poderá prevalecer A fantasia Das vossas ideologias Um dia A minha voz Prevalecerá Em suas casas Os deuses Serão Destronados Esse tempo Não está distante O olhar Tenebroso Dos vossos cantos O novo mundo Está nascendo A casca Do ovo Quebrando Um novo sol O caminho Dos vossos Passos Até brilhar No infinito Entre os vales E montanhas O novo tempo Vizlumbrará Diante Dos vossos Pesares A grande profecia Escrito por Edi Jardias Divas Concelos Tratos Então Vamos lá spouse Sim Vamos lá Vamos lá Vivo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.